A doença do refluxo gastroesofágico hoje é um verdadeiro fardo social, é um custo econômico extraordinário. Cerca de 13 a até 30% da população, de acordo com alguns estudos, outros até mais, mostram que a população atualmente está sendo acometida por uma síndrome tão gritante como essa. Muitas vezes, olhada de forma simplista no consultório, o paciente só tem refluxo. Não é assim. Temos que ter uma compreensão das múltiplas faces e as múltiplas apresentações sintomáticas que a doença do refluxo tem. Estamos aqui, eu sou o Fábio Teixeira, estou com Carla Granja e gostaria de saber de ti, Carla. Quais são as apresentações típicas e atípicas que precisamos ter a compreensão no entendimento das múltiplas faces da doença do refluxo? Este foi um amadurecimento do conceito, o entendimento que a doença do refluxo pode trazer múltiplos sintomas. Então, há pacientes que apresentam um chamado perfil em que ele tem mais sintomas chamados esofágicos e conhecidos como sintomas típicos, que é a sensação de queimação retroexternal, que nós chamamos comumente de pirose, de azia. Também a sensação de que sobe algo do estômago em direção à garganta. E aí é fundamental que a gente compreenda se é uma percepção que sobe um líquido, se sobe comida. E esse sintoma nós chamamos de regurgitação. Esses são os dois sintomas também chamados de sintomas típicos da doença do refluxo gastroesofágico. Mas quando nós chamamos de típicos, também é importante a gente lembrar que são sintomas que eles não são patognomônicos da doença do refluxo. O que eu quero dizer não são exclusivos da doença do refluxo. Outras doenças também podem trazer esses sintomas fazendo parte da apresentação de outras doenças esofágicas, que não só a doença do refluxo gastroesofágico. E a porcentagem com que isso ocorre, ela vai aumentando à medida que nós vamos seguindo as apresentações consideradas atípicas. Então nós temos uma certa confusão ainda com relação a isso, mas a gente tem uma outra manifestação esofágica que em alguns momentos é também chamada de típica que seria a dor torácica. E a gente tem as manifestações que nós chamamos de extraesofágicas. E essa sim, a tosse, o pigarro, a sensação de queimação na garganta, uma sensação de que tem algo que aperta a garganta, como se fosse uma bola. Alguns pacientes se referem como uma bola que sobe e desce, que é o chamado globus faríngeo. E até mesmo erosões dentárias são tidas como manifestações da doença do refluxo gastroesofágico. Então é muito importante que a gente entenda, quando estamos diante daquele paciente, como ele está se apresentando para nós, o que o incomoda mais, não é isso, Fábio? É interessante, Carla, que quando passamos a identificar esse paciente, vale a cada momento parar, interrogar. Primeiro, como você está se sentindo? O que mais te incomoda? E a caracterização desse sintoma traz com que o paciente traga para a gente, muitas vezes, qual o mecanismo da sua fisiopatologia. Hoje temos que ter a compreensão que muitos não sabem definir o que é um queimou epigástrico do que é uma pirose. Temos que demonstrar ou até conduzir o paciente para uma melhor caracterização desse sintoma. Que o paciente tem realmente um queimou retroesternal ascendente. Temos que caracterizar o que é eructação e o que é regurgitação. Pedir para o paciente reproduzir se naquele momento ele não está fazendo aerofagia, se ele não está fazendo a deglutição gasosa repetida, e aí está fazendo a eructação. Muitas vezes, saber qual o mecanismo, qual o momento dessa regurgitação. É pós-prandial? Esse momento o paciente está sentindo alguma impactação alimentar e está regurgitando? Estes dias, há dois dias atrás, uma menina de 45 anos foi fazer uma avaliação conosco, estava sentindo regurgitação. Na verdade, era impactação alimentar, desfagia progressiva, paciente tinha um câncer esofágico. Muitos pacientes que estão no nosso consultório do dia a dia podem ter um esofagite osonofílico e que estão sentindo a dor retroexternal ou uma sensação de interrupção da passagem ou impactação alimentar. E nós não temos tempo para parar para observar, Carla. Então, a medicina precisa dar um passo atrás na observação do que o paciente está sentindo, qual o valor que o paciente está dando para aquele sintoma. Você falou de dor torácica. Quantos pacientes que vão para o PS com dor torácica, não é cardíaca, mas desenvolve daí um valor através do medo, da ansiedade, da angústia. E o quanto que esses pacientes passam a ter uma síndrome do pânico achando que estão infartando ou não, Carla? Interessante, nós às vezes não damos valor para que esse paciente tenha. Então, eu acho que nós temos que ter uma compreensão da agressão, do refluxato, da sensibilidade esofágica e da sensibilidade médica em interpretar qual o sintoma que esse paciente tem. Por isso, convidamos vocês para mergulhar, continuar estudando conosco todas essas múltiplas faces da doença do refluxo. Lembrando que pode ser uma simples doença do ponto de vista de sigla DRGE, mas é complexa na compreensão e muitas vezes é um peso para o paciente que está sentindo. Então, compartilhe esse vídeo com mais colegas, traga muitos para poderem fazer parte desse momento da NeuroGastro, porque nós vamos juntos destrinchar as múltiplas faces da doença do refluxo, não é isso, Carlinha? É isso mesmo. Nos acompanhe. Um forte abraço.